E a gente tá de volta e são que horas? São 12 horas e 15 minutinhos. Vamos lá que tem destaque novo aqui do Avancar em comemoração dia dos pais. O Avancar em parceria com a loja Adidas, Top Sport e a agência de viagens e com o Amazon Turismo realizam a promoção do dia dos pais. Porque o meu pai merece um super presente Avancar. Essa é a promoção. Serão prêmios de vale-compra no valor de 200 reais, kit da loja Adidas e um passeio super especial com o direito ao acompanhante para a melhor mensagem. Você que possui um cartão Avancar e é pai ou filho, envia uma mensagem muito criativa para o WhatsApp 9977997746412, vai aparecer aqui na tarja. Respondendo a seguinte pergunta, por que o meu pai merece um presente Avancar e concorra a estes super prêmios? As três melhores respostas serão premiadas e os ganhadores vão ser anunciados no dia 9 de agosto nas redes sociais do Avancar. E a entrega vai ser feita ao vivo aqui no Agora, aqui na TV em Tempo comigo. Essa promoção vai começar no dia 15 de julho, que foi ontem, né? Começou ontem na realidade e vai até o dia 8 de agosto. Boa sorte! Use o seu cartão Avancar para comprar o presente do seu paizão, porque com o Avancar você só tem a ganhar. Dado o recado, hein? Tem polícia nesse programa, Ricardinho? Ricardinho, solta essa sirene, porque o homem foi preso em flagrante por violência contra a mulher, que é esse brabão em cima da mulher, lá na zona leste de Manaus. Quem foi lá saber os destaques foi a brabona, mãe enxapiama, mãe de multidões. Vai, May! Os policiais militares estavam fazendo uma ronda extensiva ali próximo ao Nova Vitória, quando eles foram abordados por uma mulher identificada como Luciene, de 42 anos de idade. Ela disse aos PMs que havia acabado de ser agredida pelo seu companheiro, de 34 anos. Os policiais se deslocaram até a rua Três Poderes, no bairro Nova Vitória, ali na zona leste da capital, e chegando lá eles encontraram o Antônio Gonçalves, de 34 anos, trancado dentro de um quarto. O que aconteceu? No momento em que ele agrediu a Luciene, de 42 anos, ela trancou o Antônio dentro do quarto com medo e saiu em busca de socorro na avenida principal. Foi quando ela encontrou a viatura dos policiais da Trigésima SICOM. Eles encaminharam o Antônio Gonçalves aqui para o 14º Distrito Integrado de Polícia na Avenida Grande Circular. E daqui ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher, onde ele foi preso em flagrante. Ela apresentava alguns hematomas pelo corpo. Ele deve responder depois de ter sido interrogado ali na Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher e vai responder em liberdade. Ele está agora à disposição da Justiça. Eu volto com você aí no estúdio. 12h18, deixa eu dizer uma coisa aqui rapidamente aqui para a mulherada. Não fica achando que você vai mandar o caboclo lá para a polícia achando que ele vai melhorar e depois vai querer voltar para ele? Porque ele não vai melhorar. Só melhora se procurar ajuda. Eu acredito numa melhora. Homem violento, que é violento e que foi lá para a polícia e vai voltar para a mulher prometendo que não vai mais ser violento, eu não acredito não. Só acredito se ele procurar uma ajuda, procurar um psicólogo, né? Fazer lá uma meditação, alguma coisa. Aí eu acredito. Caso contrário, vai continuar batendo na mulher. Então não volta para esse macho não. Esse macho não vale muita coisa não. Vamos para a compensa? Vamos para a compensa que a gente tem um vídeo. Põe o vídeo aqui para mim. Põe o vídeo aqui. Boa tarde, comunidade. Mais uma ação rápida aqui do Batalhão de Trânsito. Brindeu em flagrante verifico aqui o cidadão que estava aportando aqui um simulacro, uma réplica aqui de uma arma de fogo. Brindeu aqui o simulacro e já haviam cometido, já haviam cometido um assalto aqui na área da compensa. O cidadão infatou aqui que anunciou o assalto, estava aportando aqui. Aqui o outro garoto aqui é menor de idade. Já estamos aqui, já estamos lá dentro do batalhão. O tenente Aloysio, o tenente Aloysio, é aqui a nossa vítima. Conta para a gente aqui, como é que foi essa situação. Esse vagabundo aqui é o meu assaltar com uma arma de brinquedo. Eu agradeço muito ao policiamento de trânsito que me salvou, porque senão ia ser assaltado. Eu quero trabalhar. Um vagabundo desse é o novo, eu vou nem trabalhar, porque eu não trabalho. Então aí foi mais uma ação rápida aí do Batalhão de Trânsito, que vai agora deslocar para a delegacia para fazer a apresentação aqui dos cidadãos infratores. E eu vou querer a presença dele. Boa tarde, comunidade. Mais uma ação. Tá, tu não tem que querer, tu vai querer a presença de quem, tu vai querer nada. Tem que querer nada, tá fazendo assalto, tá com simulacro, não tem nada a que pedir. Tu pode pedir o advogado, tu pode. Solicita o advogado, que o advogado tem direito. Fora isso, tu não quer mais nada. Salva de palmas para a polícia e o pobre do... Salva de palmas, Ricardo. E o pobre da vítima, escapou pedindo a vítima de se assaltar. Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade, tem mais um caso de crime ambiental aqui. Dessa vez a gente vai lá para o lago Tarumã Açú. Obras irregulares. Ontem a gente trouxe para você um pedacinho dessa denúncia que a gente vai fazer agora. Obras irregulares aterraram um lago causando vários crimes ambientais, destruindo a fauna e a flora. Ontem de manhã nós trouxemos para você uma prévia dessa reportagem que a gente estava fazendo e ontem à tarde foi encontrada mais irregularidades. E quem acompanhou tudo foi a Bárbara Mitoso e a Bárbara Mitoso é quem traz para a gente. Fala, Bárbara. Uma equipe do IPAM fiscalizou o terreno onde o lago está sendo aterrado e constatou a irregularidade. Também identificou outra agressão à natureza em um terreno em frente ao do lago. Esse terreno é uma espécie de bota fora, onde materiais não utilizados no corte de aterro são descartados. Só que foram descartados de forma irregular, causando esse crime ambiental. O dono, o proprietário desse terreno, pode receber uma multa de até um milhão de reais. Nós viemos a apurar o caso. A situação como é que está aqui? É uma situação de dano ambiental significativo, porque é uma intervenção com bota fora no área de preservação permanente. A gente vê que esse material é oriundo de uma obra que tem aqui anexa, próxima a essa localidade, e o proprietário da obra jogou todo o material aqui nas baixas do Garapé. Então eles vão ter que ser acionados administrativamente, com embargo e interdição da obra, até que eles se regularizem junto ao IPAM. E também autoinflação, por ser um crime ambiental gravíssimo para a natureza. O proprietário do terreno, identificado por vizinhos como sendo o empresário Osimar Maia da Silva, conhecido como Trouxa, e que teve vários contratos de prestação de serviço com o governo do estado na gestão de Amazonino Mendes, será notificado e a obra é embargada. Ele terá um tempo para a regularização da obra. Porém, por se tratar de uma área de preservação permanente, o responsável terá que fazer a recuperação da área. 12 horas e 22 minutos. Está aí, está feita mais uma denúncia sobre crime ambiental aqui no programa da comunidade. Enquanto estiver acontecendo crime ambiental, a gente denuncia. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, quem vem agora é o Emerson Santos, no nosso quadro, na minha casa agora. Agora ele foi lá para a Compensa visitar as casas das famílias lá da Compensa e levar prêmios para elas também. Vai, Emerson! Senhoras e senhores, hoje o quadro na minha casa agora. Olha o povo aí da Compensa aí, ó. Está pensando o quê? Deixa eu entrar aqui na casa de telespectadora. Tudo bem contigo? Qual é o teu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Você mora há quanto tempo aqui na Compensa? Desde quando eu nasci. Desde quando eu nasci, ali é a sua mãe, é isso? E aí, tudo bem com a senhora? Tudo. Tudo bem, cadê o meu abraço? Olha, cadê o meu beijo? Olha! Maria Eduarda, há quanto tempo aqui? Eu já estou há 10 anos aqui. Há 10 anos, né? E aí, ninguém vai comer nessa casa não, dona? Cadê a comida? Aí, o pãozinho. Eu gosto é do pão, viu? Pãozinho. Hum, é com café, é cafezinho. Olha o cafezinho, pretinho, quentinho. Quantas pessoas moram nessa casa? Cinco pessoas. Cinco. Quem mora aqui? Eu, meu marido e meus três filhos. Três filhos, né? Tá certo. Seguinte, valendo aquela belezura, estamos ao vivo aqui na Compensa, valendo aquela belezura ali, mas não é o Pedro, não, é a sexta. Qual supermercado mais barato aí? Quem vai responder? Qual supermercado mais barato aí? Qual é? Barateiro. Barateiro. Tem certeza? Tem. É barateiro mesmo? É barateiro. É barateiro! Ganhou! Continua assistindo, viu? Com certeza. E depois me chama pra comer um negocinho aí, um ovo fritar. Tá bom? Tá. Obrigado, viu? Agora é o seguinte. No oferecimento, é claro. Cadê? É tu, mulher? Então vamos, vamos. Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. A senhora mora há quanto tempo? Vem, Léury? A senhora mora há quanto tempo aqui? Há 20 anos. 20 anos? 20 anos. Onde é a sua casa? É aqui, vamos. Gente, movimentou tudo. Olha os vizinhos aí, mostra os vizinhos aí, ó. Todo mundo, olha o cachorro. Cala a boca, cachorro. E aí, oi, cachorro? Olha aí, cachorro. O cachorro. Gente, que alegria. Todos os vizinhos se conhecem aqui? Aonde é a sua casa, mulher? Estamos chegando, tá aqui, ó. Cheguei. Olha o cachorro. Não repara a bagunça porque tá em construção. Tá em construção? Tá certo, olha os curumins aí. Abra a sua casa, abre aí. Deixa eu ver. Ah, não, muda de canal. É o seguinte, cadê? Cadê? Vem cá, mulher. Vem cá comigo aqui, vem cá. Cadê? Vem cá. É o seguinte. É o seguinte, a senhora tem que ter, tem que estar no canal. A senhora não estava no canal. Vou entrar na outra casa. Aqui, ó. É. Aqui, assim. É, olha aqui, ó. Estamos no canal da Nova TV em Tempo. Barulho! Eita! Qual é o teu nome? Anny. Mora há quanto tempo aqui? Há 23 anos. Há 23 anos. Mora com quantas pessoas aqui? Mano, umas 30 pessoas. Aqui nessa casa? Aqui nessa casa. E eu quero saber da senhora, é o seguinte, qual o supermercado mais barato? Barateiro. Tem certeza? Tenho. Qual o supermercado? Barateiro! Meu Deus, ganhou! Quer mandar beijo pra quem, mulher? Pra todo mundo. Pra todo mundo. Manda um beijo pra Márcia, manda um beijo pra Márcia. Tchau, Márcia, um beijo. É isso aí. É o seguinte, tá ligado no canal e sabe que é o barateiro supermercado, a economia do seu dinheiro ganha. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela audiência, pela participação. O quadro Na Minha Casa Agora, contigo. Fala assim, contigo, Márcia. Contigo, Márcia. Que show. 12 horas e 26 minutos. Olha só, vamos lá falar de beleza? Você que tem do outro lado acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, você tem um mercado que não tá passando a perreio, é o mercado da beleza. Uma prova disso é que a gente acabou de ver aí esse ano que foi a compra da Avon pela Natura. Então é um mercado que vai na contramão da crise e vem crescendo todos os anos. Você sabia que o mercado da beleza, ele tem todo o potencial pra crescer ainda mais? Vamos conferir na reportagem do Luiz Rodrigues. Cabelo, pele, mãos. O mercado da beleza tem conquistado mais espaço aqui no Brasil. Na contramão do país, cuja economia se recupera lentamente, esse mercado se destaca com um crescimento bem acima da média. O mercado cresceu tanto nos últimos cinco anos, que subiu de 72 mil para mais de 480 mil a quantidade de profissionais atuantes. No Amazonas, os dados mostram que serviços que antes eram disponíveis somente para pessoas das classes alta e média, hoje se popularizou e estão ao alcance de todas as pessoas. Nós tivemos aí uma crise em 2015, 2016, 2017, 2018. O único que não teve crise foi realmente a parte de embelezamento. Então, essa parte, nós só tínhamos o cliente A, B e o C não via essa parte estética e de embelezamento. E, simplesmente, eles começaram a enxergar isso e aumentou muito. As empresas que produzem esses produtos abriram uma quantidade muito grande, a variedade aumentou muito, como também as lojas que vendem a parte de estética e de embelezamento também cresceram muito. Os desafios para quem resolve empreender nessa área são grandes. O autoinvestimento, a burocracia, impostos e a falta de mão de obra qualificada. Mas nada disso foi barreira para que Andréia, proprietária de uma clínica de estética, entrasse no negócio. Foi através de observando que o mercado nessa área da beleza está crescendo, né? E, assim, a vaidade das mulheres cada dia mais, querem se arrumar, ficar bonita, chegar aos 40, 50 anos, maravilhosa. E foi através disso que eu vendo, fiz um curso, me especializei na área, né? E já estou com seis anos no mercado, estou amando e, assim, é maravilhoso e é uma área que está crescendo a cada dia, né? Mas antes de investir, a Andréia procurou se capacitar para se tornar uma grande profissional. Ela correu atrás de cursos como o de estética, no qual a Tamara Nan é especialista. A professora tem acompanhado o crescimento da área e fala um pouco da busca de alunos para o curso. Por ser um curso tecnológico, o término é mais rápido. Então, em dois anos e meio, o aluno já está apto para o mercado de trabalho. E, a partir do primeiro período, ele já tem práticas que já estimulam a ir para o mercado de trabalho. Então, ele já pode sair daqui com emprego garantido, seja como autônomo ou trabalhando em outras empresas, clínicas. Então, ele já se torna um profissional completo. Ainda nesse segundo semestre, a estimativa é de que este setor tem um crescimento de faturamento de 2% em comparação ao ano passado. Ao menos uma coisa é certa. Com esse mercado em crescimento, quem tem a ganhar são as mulheres e homens que amam cuidar do corpo e aumentar a autoestima. E, por falar em autoestima, a gente vai lançar um novo quadro aqui no programa. Aliás, a gente vai resgatar um novo quadro aqui, o quadro do programa. E o Emerson Santos tem uma surpresa para você. Emerson, é contigo! Olha, gente, é o seguinte, eu continuo aqui no Beco. Qual é o nome desse Beco? Santa Maria, é isso? É, aqui na Compensa. Deixa eu falar aqui com a minha amiga aqui. Olha, tudo bem com a senhora? Tá, tudo bem. Faz quanto tempo que a senhora não ganhou um presente? Qual foi a última vez que a senhora ganhou um presente? Mais de dois anos. Mais de dois anos? É, não, dois anos, um ano, por aí. O que a senhora ganhou? Eu ganhei um licificador. Foi? A senhora ganhou, né? Tá certo. A senhora mora aqui com quantas pessoas? Aqui é eu, meu marido e um filho que foi trabalhar. Ah, tá certo. Vamos entrar aqui na sua casa rapidinho aqui, ó. Agradecer a audiência de todos aqui. Olha a audiência do programa agora aqui, ó. Show de bola. Vamos sentar aqui com a senhora. É o seguinte, qual o seu nome mesmo? Maria Juscelê de Oliveira. Dona Maria, a senhora tem quantos anos? 65. 65 anos, né? A senhora sabe por que eu tô aqui na sua casa? Por que eu entrei aqui na sua casa? Não, não. Por que eu tô conversando com a senhora? Não, não sei. Você não sabe, não? Não. Deixa eu lhe falar. A senhora ganhou da Nova TV em Tempo e também da Carol Beauty Center. A senhora ganhou um envelope premiado, tá bom? E olha só o que a senhora ganhou. Olha aí, ó. Uma transformação, mulher. Ah, você vai ficar linda. Olha que linda. Olha que linda. Não vai chorar não, tá? Não vai chorar não, tá? Vai ficar bonita. Olha aqui, ó. Ela acabou de ganhar uma transformação da Carol Beauty Center, da Nova TV em Tempo. É isso aí. Pra senhora ficar bem bonita, tá? Bem bonitinha, tá bom? Muito obrigada. Tá bom. Quer mandar beijo pra quem? Manda beijo pra quem? É, manda beijo pra família, pros filhos. Ah, pros minhas filhas, né? Pros minhas filhas, né? É, meus filhos. Tá emocionada, mulher? Tá? Tá, né? Tá, né? Tá. Então tá certo. Olha isso, gente. A audiência premiada é o quadro da minha casa agora também. E obrigado, viu? Obrigado pela companhia, pela audiência todos os dias na Nova TV em Tempo. Márcia, volto contigo. Obrigada, Emerson. Então, você que tá aí do outro lado, fica ligado que agora tem a 4 transformação aqui no programa que a gente tá resgatando em parceria com a Carol Beauty Center. São 12 horas e 33 minutos. A Águas de Manaus respondeu a demanda lá do Morro da Liberdade, dizendo pra gente que eles estão sem água por causa de uma pane elétrica no reservatório do Mocó, mas que os reparos já estão em andamento. E serão, e o retorno vai voltando ali, a água vai retornando gradativamente a partir das 3 horas da tarde. Vamos lá, Morro da Liberdade, qualquer coisa, avisa de novo no WhatsApp, se não voltar a água, tá bom? 12h33, vamos encerrar o nosso programa. Muito obrigada pela audiência de hoje. Amanhã tem mais! Fique agora com o Socorro Sampaio, no Fala Amazonas. Vai que é contigo, socorro! Fique agora com o Socorro!